Eu tá vivo ou não tá? Uou, 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 uou Batalha Central tá viva, olha que escroto Batalha Central vive, mandaram um peso morto Aqui para mim, mas eu venho esculachar Não adianta, parça, você até encarar Desviando ou olhando, olha aqui no meu olho Cê sabe, nessa fita de adversário eu não escolho Porque esse cara eu boto de molho E com certeza quando eu pego essa excursão Eu nunca encolho, vacilão Então fica bem ligeiro Cê sabe, nessa fita eu sigo o verdadeiro Porque sabe que não entende do caminho E com certeza esse cara aqui morre sozinho Porque você não entende e tá sozinho Piracicaba tem respeito, não palhaçada igual o Kauquiguinho Bota ele, bota ele Aê, aê Vã, 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 vã Vã, vã, vã! Cê fique pianinho, agora o bagulho improvisado É Crauquiguinho que cê se fudeu, que seu adversário é errado Aê, minha balu agora não tá feia Você vem falando de umas tretas que é alheia Crauquiguinho ficou lavo na sessão A sua treta agora é com o rever e quero ver segurar o ronjão Aê, cê tá ligado, namo? Que agora desse jeito pra vocês eu faço e não tem veneno Ele fica assim com esse monstrão Eu quero que se foda sua cara, que se foda sua expressão Então, cê tá ligado mesmo assim, tá justa Porque essa carinha é meu parceiro, não me assusta Melhor ficar suave que cê é hilário No máximo tá parecendo o maloqueiro da versão de quem quer ser o milionário Oh, shit! Que raude foi esse, família? Jesus amado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho, 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 bastou o cu Referão 1 a 0 Reféu, tremidor, reféu, começa, acertou Soltador DJ Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó, tá bem tranquilo Você não é MC Sua melhor rima foi falar de dois caras que nem estão aqui Então, cê tá ligado mesmo O papo é outro E deu pra perceber que aqui você pensa pequeno Os caras não veio Mas a rima de quebrada A chance que ele teve de gastar as decoradas Ó, então eu te falo nesse caminho Aguenta o seu fardo, você garanta sozinho Então não teve isso, não tem zelo Não teve crauquiquinho Mas somente que hoje é uma mente de pelo Mente de pelo Seu verso agora é muito fraco Seu rap acabou o zelo Aê, foda mesmo Eu falo, cê vai pras nuvens Sabe o que é isso de crauquiquinho? É a essência de Nelson Rubens Cê falou de Nelson Rubens no ramelo Só que você é um atrasado É Nelson Rubens barriquello É isso que eu tenho que acabar é no ramelo Cê sabe nessa vida Eu faço meu castelo É mente de pelo Aqui se prepare Porque eu tô honrando toda a costura do fasta party Já que você não honra Então cê fica quieto Cê sabe nessa vida Aqui é o dialeto Entende, mano, aqui Você pode pá Os caras fazem a média E cê quer que nós não venha olhar Então fica firmeza Aqui cê entende Sabe nessa vida Você não surpreende Você pode olhar Mas eu aprisiono sua alma Sabe nessa vida Aqui cê sai com trauma Então parceiro, pra rimar Mantenha a sua calma Porque cê sabe, mano Que você lá sai com trauma Nossa Terceiro 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 E aí, vocês acham que foi terceiro também? Terceiro Então vamos lá É, então Tira aí, vamos lá Os moleque tá assim, ó Tirando para o irmão Os dois, mano Na porra E aí, família Vamos naquela vibração Terceiro 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 Tira aí, cara Tira aí E mata ele Farça que você não tem o tom Da hora sua barba Mas cê não é um eikon, cê feia para os caras, parceiro pelo amor Você não é um rebel, é um MC vereador Querendo fazer foto, mas você não sai da foto E com certeza isso aqui eu tenho um propósito Pra acabar com a sua vida, nessa batida Você vai sair daqui, não é de cabeça erguida Ah, na moral, o seu caso é crítico, da hora Sua rima manjada, falar que eu sou um político Vamos legalizar essa fita, é o seguinte Pra mais certo, eu trar o Rv00420 Aê, seu vacilão, cê tá ligado? Que agora eu vou tranquilo fazendo no improvisado Nem falo nada mal pra você que você já sabe Sua rima decorada no verso que é kamikaze Verso kamikaze, mas você é um pivete Meu flow assassino é 0057 Se você não entendeu, MC com mão 00121 Aê, cê vacilou demais essa enquete É assassino, assaltando, fazendo um 57 Você nem sabe disso, tá em perigo É um tantinho estelionatário de me querer debater comigo Debater com você, isso é fácil Sabe nessa vida, vai ser eu sou mais ágil É engraçado, esse cara arrombado Cê acha que é bandido quando você rouba bolacha em mercado Aê, a bolacha Aê, aê Não é bandido que rouba bolacha em mercado Pra ficar um tempo a mais pra nós, isso nunca foi pecado Então, cê entende, não tem depois Cê quer dar 20, notícia, pintando 7, então dê 2 Caralho, diabo Olha quanta fumaça Palmas nessa batalha, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Grita pra um só, com muita força Barulho para as rimas do ocuio Refrão 2x1 com...